A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Aqui, né? Deixa eu ver... Um... Aqui, aqui tem muita coisa... Vamos comer aqui, está aqui. Esse é o que eu estou com a minha vida. Eu estou comendo a sua amiga, mas eu não vou fazer. Nós estamos comendo em casa. Esse é o que eu estou com a minha vida. Tem tempo que eu estou comendo. Ele está bem. Ele está sempre com o que está a comida. É... Apoi, ó... Aqui, aqui... E aí... E aí... E aí... A gente já está aqui no ano, então a gente vai ficar com a gente. A gente vai ficar com muito bem. A gente vai ficar com muito bom. A gente vai ficar com muito bom. Esse é o tempo que você gosta de ser tão bom. Se você não tem que comer, não tem que comer, não tem que comer. Você tem que comer, não tem que comer. Boa, bom, bom. O que é o outro? Estou aqui nos comentários. Estou aqui no meu amigo. Ele é muito cobre. Eu tenho um amigo. Ele é um amigo. Ele está com medo. Ele está com medo. Ele tem alguma coisa. Ele está com medo de brincar. Ele está com medo. Obrigado.